O Conselho Deliberativo tem um site. A mesa do Conselho põe no site, na internet, a peça orçamentária com alguns dias para que todos os conselheiros possam acessá-la, seja através de uma senha ou não é um documento confidencial, é um documento aberto, é a proposta orçamentária do clube para o ano que vem. Meus amigos conselheiros, só vim fazer um pedido. O Conselheiro que me antecedeu solicita que o orçamento dos anos possa ser colocado na internet. O pedido é o seguinte, é que não se coloque isso na internet. Isso é para a gente vir aqui e discutir. Eu sei que todo mundo trabalha, eu sei que todo mundo tem compromisso, mas como é que vai colocar o orçamento do clube? Quanto a gente deve, quanto a gente paga, quanto a gente projeta? Mas como é que vai colocar isso na internet? A Comissão Fiscal permaneça no Conselho, aprovado por unanimidade, muito obrigado. Celso de Atene e os amiguinhos de São Paulo do Celso de Atene. O nome da presidência, o pedido da presidência à nova Comissão do Estatuto, o requerimento dele veio assinado por ele e eu pedi à Comissão do Estatuto que aceitasse sem exigir esse estatuto de 33, 30 nomes. Por que que eu citei esses quatro nomes? Por que que foram os nomes que me vieram à cabeça? Tu desce o outro Clemente porque ele era o meu presidente do meu sindicato. O teu, do Celso Jatene e do Zé Miguel Cifinato, porque eu achei, no mínimo, muito estranho, não estou falando nada, estou falando que eu achei muito estranho pessoas do mesmo grupo político estarem com a contagem errada. Achei muito estranho. Questão de ódio, presidente. Se falou muito no prejuízo da instituição. Não se está se falando absolutamente no prejuízo dos conselheiros que tiveram seus nomes vazados. E, segundo questão, como um conselheiro, com tantos anos de casa, pode pressupor que três nomes façam parte do mesmo plano político desse grupo? Por indução ou por ciência, como o senhor está fazendo? É a nossa questão, hein? Então, o senhor, o Celso Jatene, o aumento e o aumento, ou não são do mesmo grupo político? Eu acho que você deve estar enganado. Não vou responder mais nada. Ótimo, ótimo. Porque, para mim, falar o que falou aqui, melhor falar perto. Até já, a esperança de todos esses conselheiros, de uma maneira ou de outra oral, foram afetados. Isso não tenha dúvida. O vazamento, quem vazou, é importante, é importante. Mas hoje já não resolve mais nada. Porque já vazou. O senhor assinou o edital de 1983. O senhor até entende o desespero. Mas vamos esperar, porque tem vários conselheiros que não convivam o do senhor. Não precisa explicar. O conselheiro, o conselheiro, o voto. Isso daí, realmente, é provas que é da opção que existe. Eu acabo de ouvir, nesse pronunciamento bizarro, e ele falou no meu nome, uma das maiores mediunidades. Eu estou preocupado. Não estou preocupado com nada. Eu estaria preocupado se a comissão de inquérito e a comissão de estatuto estivesse aqui. Ele não tem nenhuma autoridade para estar fazendo o CIE, que ele está fazendo. Ele foi no viado pela comissão, para o Zorro. E o que está acontecendo hoje aqui é bizarro, senhor presidente. Me deixe falar. O que eu quero falar é o seguinte. O conselheiro Ernesto Vieira da Silva não tem formação jurídica. Por isso, ele não sabe o que diz. Hoje em dia, qualquer associado... Conselheiro Bom, hoje... Conselheiro Bom, não vamos polemizar, porque eu falei que nós queríamos levar essa reunião em termos elevados. Não vamos começar com ataques pessoais. Não leva nada a isso, por favor. Vamos discutir ideias sem ofensas pessoais. Por gentileza. Primeira vez, discutir... Pelo novo Código Civil de 2002, qualquer associado, que precisa ser conselheiro, pode apresentar uma denúncia dessa. Eu não estou dizendo de que não deva ser feito um levantamento para saber se existe ou não irregularidades na secretaria. No rolo, o direito de, nessa tribuna, expor o que foi exposto, levar a público os nomes que ele levou, ou enxobalhando algumas pessoas que já estão entrando na justiça, contando-se perdas contra ele, não pertence à comissão de estatuto nem à comissão de inquéritos sindicatos. E não é uma mera deliberação de sua excelência que dá a eles o poder estatutário que vai escolher a vida do clube. Não. Isto não pode acontecer. Isto, se veio formalizado errado, caberia à secretaria ou à sua excelência mandar que formalizasse certo. Formalizado, encaminhava esta interpretação à comissão de estatuto. Se achadas irregularidades, mandava a minha comissão de quer que sindicância fizesse provas. Agora, da forma como foi feito, a mídia vem divulgando os nomes há algum tempo. A indelidadeza do Orlando de dizer que em 83, eu assumi em 82, que o presidente se ausentou, se eu assinei o edital, eu não era presidente, não tinha poderes para isso e nada mais. É de uma infantilidade e ele cometeu um crime. Fosse eu um dos nomes publicados na mídia, ele teria que responder sim. Porque ele não tem autoridade pelo estatuto do clube, pela marca magna, pelo regimento interno, que ele enxovar o que ele fez aqui esta noite. Leu relatórios no presidente de quê? Ele não pertence à comissão de inquérito. Ele não pertence à comissão de estatuto. Ele não é sua excelência, tem até poderes para dizê-lo. Nós assistimos, me perdoe a expressão, desacramente ao pronunciamento hoje aqui, de um cidadão sem poderes estatutários para mim, homens de bem. Se estiver pedindo estatuto, que seja encaminhado à comissão de inquérito e sindicância, para que ela possa elaborar o seu parecer com provas, e aí trazer a esta casa para decidir. Este é o caminho. O rolo pode manter, não pode ser feito isso por atalho. Não é um problema da mesa. Este é um problema de furo íntimo. Ele resolveu fazer na cabeça dele. Eu não pedi, não autorizei. Me apareceu... Ah, presidente. Perdão, me apareceu, apareceu a ameaçar uma... Me aparente, por ser muito irregular. E a poluição dos Estados Unidos. Presidente, me perdoa. Não está vendo nada mais do que isso. Me perdoa, presidente. Não pode ele, na cabeça dele, levantar um problema desse. E sua excelência, na sequência, para chegar nesta... Nós temos essa noite aqui. Isso não pode acontecer. Depende só da sua autoridade, senhor presidente. Se eu estiver em regular, vai em muitos anos, com 52 anos de associado, pode me valer qualquer um que encaminhe aqui, que seja encaminhada à comissão de estatuto, para ver se está ferindo o estatuto. Muito obrigado. O senhor viu? Por que ele é? Ele é a minha espécie de dúvida. O conselheiro Rolo tem todo o direito e parabenizo pelo tempo em que ele fez o levantamento. Feito isso, ele tem que encaminhar para o presidente do conselho. O presidente do conselho tem que encaminhar para a comissão de estatuto para ela analisar se o que está sendo apresentado pode ou não ser acolhido. E se é acolhido, vem uma comissão de inquérito nomeada pelos senhores, que é essa que tem que fazer o inquérito. Ele fez o inquérito dele. Ótimo. Temos que agradecer e volto a falar. Parabenizar pelo tempo que ele se dedicou ao Santos fazendo isso. Aqui. E fazer nada mais do que ler o requerimento que ele apresentou. Ele tinha que vir aqui no plenário. E aí o presidente pode ler os artigos que ele quiser, porque ele não tem poder para isso. Eu não tinha, ninguém tem. De chegar aqui no plenário, ele tinha que falar. Eu fiz um requerimento ao presidente, aonde eu fiz um levantamento, fiz um dossiê com 59 páginas, alertei sobre algumas possíveis irregularidades e encerrou. Ninguém nesse conselho tem autoridade, em nenhum artigo do Estatuto, de permitir que o conselheiro Moro expusesse a maneira como ele fez, de que jeito ele fez, aonde ele foi analisar. Então, por que a gente que é comissão de inquérito disse me cansa? O conselho não é só o que a gente quer que seja. Tem pode vir, que a gente tem que seguir. Democracia no Santos, um abraço para você, internauta, do santosfc.tv.